Música Começou neste sábado, 21 de agosto, a primeira mostra de cultura popular do Amazonas, realizado no Lago Mestre Chico, Avenida 7 de Setembro, embaixo da Ponte de Ferro, no centro de Manaus. Segundo o professor Christian Pio, coordenador do evento, o objetivo é dar visibilidade a manifestações artísticas de grupos do Estado. Eu acho que não só Manaus merece um evento como esse, com tanta diversidade, que abraça a diversidade das identidades do Amazonas, mas também um evento que possa festejar e trazer para Manaus as reivindicações e a cara do interior desse Estado. A programação contou com um cortejo festivo do Grupo Galo da Serra, que desfilou no entorno da Ponte de Ferro. Depois, o Grupo Experimental de Teatro do Sesc apresentou uma encenação sobre o modo de vida do Manauara. Para fechar, o público ouviu músicas indígenas. São três dias de evento que contemplam manifestações artísticas como teatro, dança e música.